Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as plaquetas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre elas, não é? Mas você sabe onde as plaquetas são encontradas, como são produzidas e para que servem? Bem, é isso que veremos neste vídeo. Como você já deve ter visto em outros momentos, nós possuímos sangue, um líquido vermelho que circula todo o nosso corpo, levando oxigênio, nutrientes e outras coisas para todas as partes que formam o corpo humano. O sangue é formado por plasma, que contém água e proteínas, e células. Em relação às células que estão presentes no sangue, temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Apesar de estarem presentes no sangue, as plaquetas não são produzidas por ele. Na verdade, elas são formadas na medula óssea. Uma coisa bem legal é que as plaquetas não são uma célula. Elas são fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos. Mas o que é isso? São células de grande tamanho que possuem vários núcleos e que são encontradas na medula óssea vermelha. Aí, a partir da fragmentação dessas células multinucleadas, temos a formação das plaquetas. O interessante é que, após a formação das plaquetas, elas geralmente ficam agrupadas no sangue e permanecem por cerca de dez dias. Depois desse período, elas são destruídas no baço. E, claro, ao longo desse processo, novos grupos de plaquetas continuam sendo formados. Mas qual é a função das plaquetas? As plaquetas são essenciais para um processo chamado coagulação sanguínea. Uma função que foi descrita pela primeira vez em 1882 por um italiano chamado Giulio Bisossero. Eu estou colocando aqui na tela uma pequena simulação que mostra o processo de coagulação sanguínea. Nessa simulação, temos as plaquetas, representadas pela letra P, e alguns ligantes, representados pela letra L, e que são proteínas de adesão chamadas integrinas. A função delas é aumentar a eficiência das plaquetas no processo de coagulação. Durante o processo de coagulação sanguínea, as plaquetas são capazes de formar uma espécie de tampão que impede a passagem de sangue, impossibilitando uma hemorragia. Ou seja, quando você se machuca e tem um ferimento, são as plaquetas que trabalham incansavelmente para que, depois de um certo tempo, o ferimento pare de sangrar. Mas, para isso, é preciso que tenha um número suficientemente grande de plaquetas no sangue humano. Em um ser humano comum, é normal encontrarmos cerca de 140 mil a 440 mil plaquetas por microlitro de sangue. Se tivermos muito mais que isso, é possível que o nosso sangue coagule mais do que deveria. E se tivermos muito menos que isso, o sangue não vai coagular como deveria. Em ambos os casos, podemos ter muitas complicações em nosso corpo. Mas isso é um assunto para uma outra aula, ok? O importante aqui é que você saiba o que são as plaquetas, onde elas são formadas e qual é a função delas. Eu espero que você tenha compreendido tudo isso direitinho. E claro, quero aproveitar esse momento aqui também para deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.